é fato que tem cristãos que não consegue parar em frente de uma televisão porque os filmes que são rodados aí na sua TV fala muito em moralidade pois é esses problemas acabaram agora você pode procurar na sua TV principalmente na sua Netflix filmes evangélicos com mensagens maravilhosas nesse vídeo vou trazer cinco filmes para você dar uma analisada e assistir com sua família vamos lá o primeiro é Deus não está morto esse filme mostra a coragem de um estudante cristão que defende sua fé contra o ceticismo de um professor universitário esse filme é top demais eu só posso imaginar baseado na história real por trás da famosa música gospel trazendo uma mensagem de perdão e redenção esse filme também é legal você vai gostar e o terceiro o poder da graça várias histórias se entrelaçam mostrando o impacto da cruz de Cristo na vida das pessoas demais o quarto filme eu assisti e quase chorei milagre do paraíso um testemunho emocionante de fé em milagres em meio a uma doença grave o quinto filme é uma razão para cantar muito bom e é interessante uma jovem enfrenta tragédias pessoais encontra esperança em Deus esse é o vídeo de hoje se você gostou desse vídeo compartilhe com seus amigos nas redes sociais comente deixe seu joinha para a gente se inscreva me segue e vamos em frente produzindo mais conteúdos para vocês um grande abraço ficou Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto